O chamo é minha Segura meu KS guerreiro Eu tô aqui desde as nove horas O chamo é minha Ai merda Strike, Precision e Void Sim, eu tô com dois no banho de semana, mano Eu tô no Rabat e no Boat O bagulho não tá rendendo Oi Let the bodies hit the flow Let the bodies hit the flow Ai, ai, ai Precisa só caça aqui em inglês Não é, pai I believe I can fly I believe I can touch the sky Aô, vontade de ser corno Mas amanhã não ajuda Não, pode ficar de boa Ela falou, quer dizer que eu ajudo? Tá de sacanagem, né Carol? Só lê o neném 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 um segundo Só lê o segundo Só lê o segundo Chupa seu lixo Imundo Um lixo podre Respeita Respeita o bugadão Meu pai no teu botão Vale, sim, antes lê a chave o huevo Pero agora já não Oh, 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 oh Me vou para o piso Adiós, para ti Corre, corre hacia baixo Corre hacia baixo É impossível colocar os dois cotovelos ao mesmo tempo No bico A maioria só alcança Talvez se faça É, não Tá Nossa 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 O Batifud acabou o ringue Eu não acredito, mano A inscrição por me tirar do fundo do poço da depressão estava muito triste Mas cada livre sua era um motivo para eu sorrir novamente Obrigado Rubini Ah! Que isso! Sub e veio pra cá é o que importa, né? Yeah! A minha irmã, ela geralmente pega mais mulher que homem E aí? Cara de Elissa Elissa, vai tomar o CD junto com o boss, seu arrombado Do caralho Ah então pega mais mulher que eu Nossa Elissa, você ta fulgido, seu desgraçado do caralho Vai ser fio, ela é gata pra caralho Olha, o Dota já entrou pra oferecer coisa pra matar o Knaest Quer ver? Aí que f*** Dá uma zé, dá um pato ali, dá uma zé Vai ser f*** Vai ser f*** Vai ser f*** Como é que eles... Como é que eles... Como isso mano? Mano, de novo isso mano Olha, eu f*** E aí E aí E aí Ei E aí Oh! Ah! Consegue esse F*** 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 Aí galera, deu popar de boa Os caras não dão o KS A gente brinca no servidor Nossa Manda um abraço pro meu amigo Tio Paypal Tio Paypal, um abraço do tio Paypal Os caras tão trolando É, é, ah Eu não entendi Eu não entendi Tá direito a morrer a cara de que ele Nossa, tá sem sil, tá sem sil, tá sem sil Morreu Morreu Tava sem sil, manda, onde cê tava ali Aquela teia de tambor Nossa, na moral Vai ler o chat aí, da moral pro altar Que, cê tá sem pote Abulgado, tanca Nossa senhora Valeu, moleque Esse neutro é gente boa Esse neutro é Deus Esse neutro é Deus, mano Eu vou pagar a coisa desse moleque, mano Eu juro que eu vou pagar a coisa desse moleque Mano, tu pode me falar teu nick Que você vai receber o auxílio moradia Auxílio moradia, moleque Auxílio moradia Tu vai receber o auxílio moradia, neutrão Na moral, que neutro gostoso, mano Na moral, que neutro salite, cara Esse cara vai receber o auxílio moradia Esse neutro vai Tamo junto, irmão Pode, pode, pode cobrar Eu vou dar o auxílio moradia pra esse moleque, mano Tá protecting meu coração Caralho, o neutro me salvou, moleque Só não pique na novia E que vem, novia Ui Tudo bem Cadê o spot, cadê o spot, vagabundo Cadê o spot Bagote, tá pro quê? Com a Cassini Mano, tá cheio de Minion, cara Esses Minion que fode Aqui o rolê, cara Ah, mas, cara Deixei logo dois pra trás, a mais Quem morreu, mano O Arruda morreu, como? Minha Nossa Senhora Ai, pai do céu Um, vou contar agora Um, dois, três Cadê? Ah, moleque Mano, esse lugar aqui já tá meio estranho, tá ligado? Um, dois, três Tensiva Nossa, eu não tô vendo ele Cadê ele, rapaziada Alguém Alguém tá vendo ele, ele tá muito escondido aqui, mano Cadê ele? Cadê ele? Eu não tô achando ele, mano Nossa, fudeu Meu Deus, mano, tô preso Ô, vem me ajudar aqui, alguém Vem me ajudar aqui, alguém Qual foi, cara? Abre, abre aí, mano Meu Deus, mano Abre aqui a porta, alguém abre aqui a porta Que cara trouzinho, mano É trouzinho, mano, muito All you calabrazy do the mumble like a crazy Mumble like a crazy Rumble, 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 rumble like a crazy Rumble, rumble, rumble like a crazy Rumble, rumble, rumble like a crazy Rumble, rumble like a crazy